e fala família hoje aí dia 14 de janeiro de 2023 tá mostrando para vocês o que está produzindo aí no mês de janeiro tá colhendo aqui os últimos cachinhos aí ó da uva Isabel ó plantada no vaso ó teve para todo mundo teve passarinho à vontade tem para nós graças a Deus ó que bacana vamos fazer um sem corte vamos para próximo ali que eu vou tá colhendo agora também essa aqui foi um primeiro ano dela a gente fez um teste com ela são a uva moscato de alo né que tá naquele vaso ali é uma uva muito saborosa pessoal mas ó muito sensível né então infelizmente não passou em nosso teste né a gente precisa de variedades aí saborosas claro que a gente goste e resistente né pessoal se não não adianta a gente está cuidando o ano inteiro e na hora de colher a gente não conseguiu colher que é o caso dessa uva aqui pessoal nós temos a pitaia né aqui os botões florais que a gente tá mostrando vídeo aí eu fazendo a polinização várias flores lá em cima lá vou mostrar para vocês alguns frutos outros inclusive tá na hora da colheita logo aqui do lado nesse vaso aqui de 50 litros ó nós temos a graviola nessa aqui é uma espécie de graviola lá em cima nós temos outra tá mostrando para vocês aqui a maçã o restante aqui nós deixamos deixamos os pássaros também tá vendo ó toda picadinha deu muita maçã né quem acompanha o canal aí olha lá tá ali tudo seco que a gente deixa os passarinhos aí também quando deu muita 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 maçã interessante também pessoal que a água a gente aproveita aqui os cantinhos dos vasos e planta bastante coisa inclusive couve também as coisas não estão muito bonitas agora mas ó bastante couve também aproveitando aí os vasos logo aqui do lado pessoal produzindo também ó a pinha olha que gracinha tamanho da pinha já aqui é muito especial muito doce não tem aquela exagero de de semente espetacular essa pinha aqui viu a pinha acho que tá com três anos com a nossa ela veio aqui do tamanho dessa aqui essa aqui é a pinha dos aztecas essa aqui ó pinha vermelha né tamanho dela mas quiabo gente olha só que gracinha é muito produtivo né ó pequenininho já começa a produzir se né adubado cuidado cuidado corretamente o pessoal tá crescendo espontâneo aqui mais aqueles tomatinhos cereja ó tem vários aqui ó ó que gracinha a cebolinha e também os passarinhos gente passarinho adoro aqui em casa aqui em casa tem muita muita frutifera né então tadinhos né com fome e então eles vem para cá aqui aqui pessoal mas tem esse vaso aqui tá o que eu vou conseguir filmar tá difícil para mostrar mas é o maracujá doce né com algumas flores aí também eu não tô conseguindo filmar lá tá vendo não dá dando para mostrar mas enfim tá produzindo também tá aqui ó nesse vaso inclusive deve estar quase no ponto já ó essa é a manga o bar na minha humilde opinião melhor manga que a gente tem o que até caiu aqui gente essa que eu acho que até passou do ponto ó passou do ponto é infelizmente a gente perdeu com essa chuva aqui ó passou tá vendo aqui ó bichinho já comeram o que dó viu perdemos né amanhã eu faço a limpa inclusive aquela que tá ali ó mas a gente pega tá chovendo tanto eu só não sei como é que tá aí para vocês aí que tá chovendo tanto mas tanto essa semana que deu uma que de amenizada né mas aí a gente tá lá tem uma gigante ele é bem grande então infelizmente a gente a gente não consegue nem nem acompanhar direito as frutíferas de tanta chuva exagero mesmo aqui pessoal esse vasinho aqui nós temos a a carambola mel ó cheio de flores ele também ó produzindo bem aqui nesse vasinho aqui nós temos a laranja abacaxi ó tá com dois frutos ali ó a minha segunda laranja mais saborosa que tem primeiro a champanhe segunda abacaxi terceira é campista quarta seleta gosto é gosto né deixa eu ver se tem mais aqui ainda acho que não essa aqui a colar ligar o flash aqui gente começou a escurecer daqui a pouco eu posso mostrar para vocês ó essa aqui é a jabuticaba branca ó tá com flores ali mas na última vez eu mostrei para vocês bastante frutos ali essa aqui é a jabuticaba híbrida ó com dois furtinhos aqui quase no ponto e vem mais botões florais mas botões florais mais menores ali aqui deixa eu ver se tem ainda seu jambo rosa é assim para mim na minha humilde opinião é é uma das árvores mais belas que tem né os frutos são muito bonitos né ó extremamente ornamental ela vem mais ali ó lá ali já são frutos crescendo de novo ó aqui não conhece ó bem cocante ó não é aquela fruta que tem aquele sabor intenso sabe pessoal mas é uma boa fruta recomendo produz assim exageradamente aí no no vaso e sem dúvida nenhuma quando não há exagero aí de chuva né sem dúvida o seu sabor melhora bastante ó escutem barulhinho e aí 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 e aqui pessoal nós temos aí o baco pare de bico né nome científico é garcinha bem também não como sempre repleto de frutos né toda vez que eu mostro para vocês, está com muitos frutos, pessoal, doce, 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 essa variedade que é muito especial, tá, mais para frente ver as mudinhas ali, provavelmente eu devo comercializar, fiquem ligados aí, vou ter pouquíssimas frutas aí, para poder repassar, essa aqui é muito diferenciada, eu vou fazer questão de compartilhar com vocês, ó. Vamos comer mais um, né, ninguém é de ferro, extremamente saboroso, gente, recomendo demais a conta. Aqui, pessoal, nós temos o canistel, né, está com bastante botões florais aí, ainda, pelo menos, eu não identifiquei nenhuma frutinha crescendo, ó, como é que ele está, muitos, muitos botões florais e flores, né, vamos ver se dessa vez eu apresentei aí para nós, mais pitai, gente, inclusive essa aqui, ó, vou fazer um vídeo depois só de colheita, ó, essa aqui é a nossa pitai pitai é do cerrado, ou saborosa, está no ponto, ó, ó, esbarra nas espinhas de ensaio, está vendo, ó, está vendo, quer dizer que está no ponto, o pessoal, pensa na pitai é doce, e melhor é nossa, tá, nativa, flor de pitai é prece se abrir, ó, mais ali também, é mais duas, ó, prece se abrir, que eu vi, deve ter mais aqui, com certeza, tem mais pitai ali, vou mostrar para vocês, aqui essa aqui também vai se abrir, ó, ficar ligeiro para fazer polinização hoje, hein, e aqui, pessoal, os pitais que eu falei para vocês, que eu vou fazer um vídeo depois de colheita, olha só que espetáculo, ó, tem duas aqui, uma gigantona ali, escondida, bem na taxa, deixa eu ver se consigo filmar aqui para vocês aqui, deixa eu estar pegando aqui, ó, está vendo, ela é bem grande, ó, depois eu vou fazer um vídeo, tá, de colheita, pensa no menino que gosta de editar, ele ama, então nós vamos fazer a colheita ali para vocês, aqui, pessoal, praticamente o ano todo, eu sempre mostro para vocês, né, a cerola, né, cerola em vaso aí, essa aqui é a variedade Okinawa, ou japonesa, né, produz aí muito, 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 nós fizemos até uma porquinha dela, ali eu mostrei um vídeo de como fazer a porquinha, retirando a porquinha outro dia, né, no dia que eu for replantar, eu mostro para vocês de novo, ó, espetacular, produz muito, ó, vem mais botões florais, desse tamanzinho, consegue alimentar uma casa aqui de três pessoas, logo aqui do lado, gente, ó, o caqui, esse aqui é o caqui rama forte, ó, esse ano ele deu quatro lindos frutos para nós, ó, que bacana, ó, caqui rama forte, ele vem com mais botação ali, ó, sem cortar logo aqui do lado, tem um aqui em cima também, essa aqui é a pitanga do cerrado, tá produzindo também, ó, tá vendo, esse aqui já é frutinhos crescendo, pessoal, muito saborosa também, deixa eu ver se tem mais botão florais, não, por enquanto só isso aí que eu identifiquei, muito saborosa, recomendo demais, 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 então, continuando aqui, ó, é a graviola, essa é a outra, ó lá, lembra que eu mostrei lá de baixo para vocês, tem essa outra aqui, eu esqueci de mostrar lá embaixo, pessoal, mas aqui também tem, araçá, araçá estava em cima da pitaya, mas esse aqui, ó, que espetáculo, produzindo muito, uma fruta também nativa aí, entra no top 10 aí, com certeza, coisa, ó, e vem mais botação com floração aqui, produz muito bem em vaso, em qualquer lugar do Brasil, é só plantar, é só alegria, tá, ó, excelente, aqui mais pitaya, gente, ó, mais botões solares ali para poder se abrir, ó, tá vendo, ó, tá quase se abrindo, tá vendo que começa a aparecer, para quem não entendeu, pessoal, vou dar mais uma dica aí, para quem não viu meus vídeos aí, a minha playlist de pitaya, vou dar uma colher de chá, ó, observe que aqui, ó, tá dando para ver um branco ali, ó, aquele branco já é a flor, tá, quando você consegue ver esse branco, quer dizer que a pitaya vai abrir nesse dia, tá bom, então fiquem ligados, façam os cuidados básicos que eu ensino aí no canal, para vocês não perderem aí nenhuma pitaya, né, o meu último vídeo eu mostrei como fazer isso, ó, mais uma ali que vai se abrir, ó, então, deve ser umas 6, né, umas 4 lá embaixo, mais algumas ali em cima ali, pessoal, agora já no terraço, coberto aqui de folha de zinco, né, nós temos o sapoti, né, sem dúvidas aí, uma frutífera maravilhosa, produz muito bem vaso, fruto assim, magnífico, né, não consigo falar, comparar uma outra frutífera em questão de sabor, mas é muito bom, muito doce, para quem gosta de fruta, frutífera doce, fruta doce, é essa, pessoal, só mostrar aqui, ó, isso que eu vou mostrar para vocês, ela está lá embaixo, tá, está do lado pé de cambucá lá, ó, essa aqui é a maravilhosa uva BRS Lorena, gente, ó, ela deu 33 caixas na sua primeira produção, né, ali é onde que eu fiz o enxerto dela, ali para baixo era um cavalo de uva 571 barra meia, eu acertei o enxerto e olha só, quis belo caixo, pessoal, pensa numa uva extremamente resistente, saborosa e que vai muito bem em lugar, ó, olha só a situação dessa uva aqui, ó, ela, isso aqui é uma folha de zinco, tá, um terraço coberto de folha de zinco, coisa de 50 centímetros ali, ela está dando bem nesse, nesse local, sol, pega um pouquinho de sol aqui, no finalzinho da tarde e olha só, primeira produção dessa maravilhosa uva, ó, olha só quanto escassa, extremamente doce, eu tenho um vídeo aí do eu fazendo a medição do grau BRS dela, nessa primeira produção dela, ela deu incríveis 20 grau BRS, gente, isso é muito doce, muito doce mesmo, vocês não tem noção, olha só que delícia, ó, linda, 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 e bonita, né, eu acho ela bonita demais a conta, ó, olha que espetáculo, ó, espetacular, né, pessoal, tem mais algumas produções aqui para frente, sem cortar, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui a fruta do milagre, ó, produzindo também com botão floral, flor aberta, né, ó, espetáculo, excelente frutífera, viu, pessoal, para quem tem pouco espaço, para quem tem apartamento, ó, essa é a frutífera, para quem não conhece ela, você chupa ela, passa um minuto, qualquer frutífera azeda, ela fica extremamente doce, tá, então, ela está produzindo também, essa aqui é a pitanga tuba, essa aqui já tem umas seis florações, ela ainda não, não quis dar o ar da graça para a gente, né, mas uma hora ela nos presenteia, deixa eu ver se a pitanga preta ainda tem algum fruto, não, a gente acabou, não, está vindo de novo, ó, de novo, deu uma floração atrás da outra, está vendo aqui, ó, mais botões, mais pitangas, né, crescendo aqui, mas fruto, 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 no momento não tem, nós já, já passamos cerola e tudo, aqui, pessoal, mais uma outra jabuticaba híbrida, né, essa aqui, é, eu acho ela, o diferencial dela é que ela dá umas jabuticaba bem grandes, é essa aqui, essa aqui está no terraço, né, aqui pega um pouquinho mais de sol, e é isso, pessoal, ah, não, tem mais a última aqui, ó, essa aqui é a grume chama anã, essa aqui a gente ainda não provou, né, ela deu fruto um pouquinho maior que essa aqui, abortou, né, vamos ver se dessa vez aí a gente consegue degustar ela, pessoal, quem gostou, deixa aquele like, quem não se inscreveu, se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse, abraço, valeu!